Agora nós vamos falando um pouquinho de esporte, viu gente? No último final de semana aconteceu em Campo Grande a Paralimpíadas Escolares reunindo competidores de 11 a 18 anos de vários municípios e a delegação de Três Lagoas conquistou medalhas em três modalidades. O Israel Espindola foi conhecer um pouquinho desses atletas. Vamos acompanhar. Este é o paratleta Bruno Eduardo de 11 anos. Isso mesmo, ele exige ser reconhecido como atleta. Ele compete na bocha e foi medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Escolares em Campo Grande. Assim que conquistou a medalha de prata, detalhe que não sai do peito do menino, fez questão de ligar para a mãe. É o orgulho da família. Ela falou que ficou muito orgulhosa, né? Capaz de ser meu sonho e participar da bocha, ela ficou muito orgulhosa. Quando a gente chegou lá, falou que eu ganhei em segundo lugar, ela até chorou no telefone. E ela ficou muito feliz. Essa conquista trouxe para o Bruno uma certeza, que ele irá treinar ainda mais na bocha. Agora o Bruno quer mais e vai se dedicar ao atletismo no arremesso de disco. Ser atleta mesmo, a partir de agora. Vou ficar treinando a bocha no atletismo. Já esse daí, todo estiloso, é o Marcos Vinícius. 17 anos, ele é atleta do badminton. Mas, para a surpresa do técnico, faturou três medalhas de ouro no atletismo. Ele chegou na frente e ultrapassou a linha de chegada nas provas dos 100 e 400 metros T47. E a terceira vitória aconteceu na prova de salto à distância, também na categoria T47, todos pela categoria sub-18. Ah, eu achei que eu não ia sair muito bem, porque eu não treino muito atletismo. Aí eu só fui pelo bad, aí eu acabei indo para o atletismo. Aí eu fui, fiz as provas e consegui sair primeiro. Em comum, os dois fizeram parte da delegação de Três Lagoas, que competiu na Paralimpíadas Escolares em Campo Grande, onde reuniu jovens de 11 a 18 anos de vários municípios. O esporte vem mudando a vida dessas crianças e adolescentes. Um projeto mais do que especial. Inclusive, os treinos são assim, com outros adolescentes, sem distinção. Mostrar o seu potencial deles, a primeira coisa, que eles são capazes, né? E dar vivência para eles, a união, a inclusão. E mostrar que eles conseguem chegar a um patamar bem elevado dentro do esporte. O esporte é a melhor ferramenta para a inclusão social. A auxilia como fortalecimento da autoestima e na formação de um indivíduo mais consciente de si. Mas quer saber mesmo o que esses jovens querem? Ah, para mim é mais competir, viver, ficar de boa. Você tem ciência de que você é uma pessoa especial, certo? Mas o esporte te mostrou um caminho, ou seja, não há limites para você. Sim, sim. Muito. Mostrou muito. Está orgulhoso? Estou. Feliz da vida? Sim. Poder ser um atleta, né? Que era meu sonho, desde pequenininho, entrar na bosta. E hoje eu estou aqui.